E aí pessoal, vamos aqui para mais um unboxing, que acabou de chegar, né, a entrega aí do estiletezinhozinho aqui já. Essas aqui são as borquinhas, as bolinhas de gude, eu acho que foram mil e trezentos, mil e duzentas bolinhas de gude, dá uma olhadinha aqui só, é, aqui não tá falando. Acho que foram quatro caixas aí de, ou duas, acho que quatro caixas de trezentos, ou quatro, acho que foram quatro de quatrocentos, não, ó, a caixa veio rasgada, mas é porque é muito pesada, tá galera, ó, é muito pesada mesmo isso daqui. E aí, por isso que tá assim, tô olhando aqui para ver se eu vejo. Bom, já veio a quantidade aqui dela certinho, mas acho que é mil e duzentas mesmo. A caixa já veio toda estourada, vou tirar os sacos daqui, né, tem como abrir isso, ó. Aí, ó, tá com trezentas unidades, né, é mil e duzentas mesmo, são quatro sacos, seiscentos, dois seiscentos, né, quatro mil e duzentos. Vou tirar os sacos daqui, ó, vou tirar os sacos daqui, ó, aqui já não tem mais nada, né, caixa vazia, deixa eu ligar a lanterna aqui, eu sempre esqueço. E vamos lá, vamos, um pedaço aqui do papelão, deixa eu botar eles lá no fundo, vamos abrir uma aqui só, para mostrar. Pelas burquinhas azul, são comuns, tá, todas da mesma cor, veio. Pegar aqui algumas, ó. Nossa, é muita burquinha, cara, acho que eu nunca vi, vou ver tanta burquinha junto assim na minha vida. Aí. Peguei um pouco aqui só. Ah, na verdade, vamos fazer assim, ó. Ó, um pouco assim. Aquelas azulzinhas, ó, comuns, né, mas isso aqui é excelente, né, para tirar aí. Com estilinho aqui, né, ó. É só para isso que eu comprei. Ó, veio uma quebrada. Isso aqui acho que é por causa do atrito, né. Mas aí, tá aí, galera, vou deixar assim, não vou separar, não vou tirar agora. Né, porque eu coloco dentro de uma bolsinha, que cabe mais ou menos cem de uma vez. E a gente economiza também, né, não fica tirando em qualquer coisa. Beleza, velho? Foi comprada aí no Mercado Livre. E... Ah, tem uma moça falando ali, eu não sei se saiu no vídeo, o vizinho ali. Bom, eu já estou enrolando aqui também, né, não tem mais o que falar. Adiciona no canal, galera, aí, quem se interessar aí, né, comenta. É... Dá like, né. Ah, é 17mm, essa é um pouquinho maior do que essa que eu costumo jogar aí. Vamos ver como é que vai ser. E... Acho que eu nunca vi tanta bruliquinha assim, cara. Eu só vi quando eu jogava na escola... Brincava na escola, né, com a molecada. Que eu cheguei a ganhar 400. Já foi muito bom isso aqui, ó. É... Falou, galera. Abração aí. Pra vocês.